Se inscreva e siga a gente nas nossas redes sociais. Não esquece de ativar o sininho. Fala pessoal, vocês são o Aquarismo, mais um vídeo. Hoje eu venho aqui num vídeo pra gente falar de como tá esse aquário então. Vou mostrar pra vocês como é que tá o nosso aquário plantado low-tech, como é que tá o nosso beta. Vou explicar pra vocês um pouquinho de como funciona esse aquário. Muita gente tem me perguntado como é que funciona. Eu fiz vídeos bem detalhados de toda a montagem, de todo o processo, mais ou menos assim, gera muitas dúvidas, né? As pessoas ficam confusas se é um aquário que precisa ter substrato, se não precisa, se tem CO2, não tem. Como é que minhas plantas crescem tão bem se não tem essas coisas? Ou tem, precisa ter. Então pra você que tá muito confuso ainda, eu vou explicar como é que é esse aquário. Eu vou chamar esse aquário, eu chamo esse aquário aqui de o aquário plantado sem frescura ou também o... Ah, esqueci o nome, o Beta Santuário. Santuário do Beta também. É um dos nomes que eu gosto de dar pra ele brincando. Foi um pouco de mudança que eu fiz aqui agora no canal, né? Eu, como vocês lembram, já fiz muita aquário aqui no canal. O canal já teve muita aquário. Se você ainda não viu, volta aqui nos vídeos. Tem playlist das montagens, tem playlist com todos os vídeos. Dá pra assistir um Netflix aí, galera. Você ligar todo dia, eles vão ter vídeo pra quase um ano pra você ficar assistindo aí. Tem muito vídeo das minhas peripécias. Desde quando eu comecei em um aquário de água doce lá, bem pobrinho. Pro meu primeiro aquário marinho, tentativa ali que foi o primeiro aquário marinho que eu fiz mesmo pra dar certo, né? Então, mostro tudo isso pra você. Meus erros, meus acertos. Eu nunca tive vergonha de esconder meus erros, galera. Vergonha de mostrar meus erros. Eu nunca precisei esconder. Então, eu mostro. Vocês vão ver lá fazendo muita cagada. Infelizmente, acabei errando algumas coisas muito bestas, assim, no hobby. Mas trago aqui pra vocês aprenderem, porque a alegria que esse canal me traz não tem preço, né? O carinho que vocês me dão, assim, é uma coisa maravilhosa. O canal hoje não tem a mesma frequência de vídeos, né? O mesmo número de acessos até que eu tinha antigamente. Mas eu mantenho ele por vocês que estão aqui assistindo, porque traz uma alegria muito grande. E é reconfortante ver vocês mandando carinho pra gente, mandando carinho pra mim, pra minha esposa, né? Pra também minha cachorra. E depois vocês falam o quanto a gente ajuda vocês, né? Às vezes eu falo coisas que pra mim são tão simples, né? E vocês falam, meu, salvou meu peixe! Salvou! Que maravilha! Agora meus peixes estão indo! Então, é por isso que eu montei esse canal. Ele já tem mais de seis anos. Eu não tenho tempo de gravar. Vocês sabem que é muito difícil eu conseguir parar pra gravar. Eu trabalho muito, né? Então, eu tenho um trabalho que me arranca couro. Então, é muito difícil de arrumar tempo pra conseguir gravar, né? Então, as horas que eu tenho ali, eu falo, vou gravar um vídeo. Às vezes eu gravo um, dois, três seguidos aí pra vocês terem vídeo sempre. Porque o meu objetivo é sempre ter pelo menos um vídeo por semana. Isso ferra meu algoritmo, né? Porque eu não tenho muito vídeo sendo postado. Então, vai caindo aí. Mas eu mantenho o canal firme e forte. Então, eu agradeço. Eu tô falando tudo isso daqui agora pra agradecer do fundo do meu coração todos vocês que estão aqui até hoje. Acompanha a gente. Tem gente que eu vejo aqui no nome e eu lembro que me acompanha desde comecinho lá. Eu na casa dos meus pais. Pé rapado lá. Fazendo de tudo pra ter um aquáriozinho marinho, né? Catando migalha, fazendo parceria. Pegando permuta com as lojas pra conseguir ter um coral, ter um peixinho. E isso eu devo muito a vocês, assim. Então, obrigado mesmo, gente. Vamos falar desse aquário aqui, então. Pra vocês que não viram os últimos vídeos. Eu soltei um beta aqui, então. Eu montei uma fauna pra esse aquário, né? Antes de eu falar de como um aquário é feito, eu vou falar o que tem nele, né? Então, eu montei uma fauna pra esse aquário bem específico. Eu queria que fosse um aquário bem calmo. Fosse um aquário que me trouxesse paz. E um aquário que não gerasse muita carga orgânica. Então, eu comecei criando meus camanões neocaridinas, que eu já tinha. Eu só transferi eles pra um aquário maior. Eu deixei eles aqui alguns meses, pra eles irem se reproduzindo, se ambientando. Até pro aquário estabilizar bem, né? O aquário tava começando. Então, eu esperei o aquário ciclar tudo, mas... Depois que põe eles, ainda tem um período de maturação, né? Você tá começando a inserir carga viva, né? Carga orgânica. Aí o sistema vai entrando num ciclo mesmo. Aí eu falei, bom, chegou a hora de começar a pôr peixe. E eu tava com bastante medo de quais peixes eu ia colocar. Aí, o primeiro peixe que eu trouxe foi um Alga Eater. Eu trouxe ele, que é o Flying Fox, né? Que é aquele prateadinho. Eu nunca lembro se ele é o Ciamese ou o Chinês, galera. Eu sim confundo os dois. Mas tem os dois aqui. Mas é o prateadinho. Ele foi o primeiro. Eu coloquei, fiquei observando, né? Mantendo... Eu escolhi uma fauna que fosse compatível em parâmetros, tudo. Trouxe ele. E fiquei olhando pra ver se ele ia atacar os camarões. Eu não conheço tão bem, assim. Eu nunca tive camarão na minha vida. É a primeira vez, né? Vocês estão acompanhando aí. Há meses eu criar camarões. Gostei muito da experiência. Tô prolongando. Falei, vou trazer ele. Trouxe ele. Fiquei acompanhando. Graças a Deus, deu tudo certo. Fiquei com ele... Acho que ele ficou um mês, um mês e pouco aqui no aquário. Falei, bom, agora chegou a hora da gente colocar outros peixes. Aí foi quando eu fui na loja e trouxe o outro Alga Eater, né? O amarelinho, que tá aqui, inclusive. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. E trouxe seis cobrinhas coolie, que eu também nunca tinha tido. Foi a primeira vez na vida que eu tive. Eu tinha ido pra comprar uma ou duas, mas aí eu sabia que precisava ter um cardume, né? Mas fiquei meio assim, que é um peixe um pouquinho caro, né? Não foi tão... É, é caro, né? Paguei R$25 cada uma. Então faz aí, vezes seis, né? Bastante. E aí voltei com seis pra casa, porque eu fiquei com nojo de deixar sozinha lá na loja. Tudo foi, vou pegar. Peguei. E hoje eu tenho vontade de colocar mais umas duas aí. Deixar um cardume de oito, assim, ou dez. Elas são bem... Na delas, ó. Elas aparecem aqui, não sei se tá dando pra ver no vídeo. Vou ver se consigo dar um zoom. Elas são bem a delas, elas somem aí dentro. Então o meu objetivo nesse aquário era ter uma fauna assim, ó. Tranquilona. Que eu vi esse pouco. Eu queria que fosse um aquário bem calmo, bem relax, bem santuário. E aí montei essa fauna. Aí fiquei pensando, tá, mas quem vai ser a estrela do aquário, né? Sempre tem que ter aquela estrela, né? Ou era um cardume de alguma coisa, ou é um peixe solitário ali, ou um casal de alguma coisa. Só que tudo que eu via é peixe que vai acabar comendo os camarões, né? E pro meu pH aqui, que é neutro. Ele é bem neutro hoje. E as poucas vezes que ele oscila um pouquinho, ele vai pra 7.2. Ele fica 7.2, às vezes eu meia 7.2 e dá uma semana que tá 7. Ele fica sempre oscilando. Falei, meu, eu não posso colocar nada amazônico, por exemplo, né? Primeiro que vai comer os peixes, primeiro que o pH não combina. Ciclídeo ali, algo mais alcalino, também não vai rolar. Aí eu fiquei pensando, cardume de quê? Cardume de tênix? Eu falei, meu, botamos cardume de tênix aqui mais tarde. Eles vão predar bastante os filhotes, porque são muitos os peixes, né? Eles vão ficar ambientados, vão começar a arregaçar. E eu não queria ficar vendo um aquário com os peixes indo pra lá e pra cá, assim. Nesse momento de vida meu, não é uma coisa que eu tô curtindo. Falei, que peixe, né? Falei, aí eu queria ter um peixe novo aqui no canal, né? Falei, meu, eu já gostei tanto peixe, eu repeti tanto peixe, né? Já tive bóris primeiro, bóris segundo, bóris terceiro. Papagaio, louro, né? King, eu já tive meu laguinho. Peixe palhaço, já tive muito peixe repeteco, assim, né? Aí eu falei, mas não tem nada novo. Eu não conseguia pensar em nada novo. Eu já tive beta, tudo. Eu já criei beta aqui. A gente teve o Gaspar, pra quem não lembra. E aí eu fui com o meu pai. Ele veio aqui pra minha casa, né? Passou uns dias aqui. E a gente foi pra cidade vizinha aqui, em Judiaí. Veio algumas coisas. Ele queria conhecer a cidade e tudo. Falei, ah, vamos andar. E aí, potei no Waze lá uma loja de aquário. Eu não lembro o nome da hora. Será que é Kingfish? Eu não lembro. Eu não conheci essa loja. Primeira vez. E aí, cheguei lá na loja, né? A gente foi ver pra conhecer. Tinha até uma cartaruguinha. Falei com maior vontade de comprar uma cartaruguinha. Mas nem até onde pôr, né? Não tem o meu lago, né? E aí, meu pai viu os betas lá, né? E aí, eu tinha pago um negócio pro meu pai. Meu pai é daqueles que você pagou um negócio. Ele tem que pagar de volta. Falei, pai do céu, pelo amor de Deus. Você é meu pai, né? Eu tinha pago um negócio pra ele. Um aditivo de carro. Porque o carro dele tava engasgando. Paguei 25 reais. Ele não tava com a carteira. Falei, ah, eu pago. Paguei. E ele quis me pagar. Não, vou te pagar. Vou te pagar. Vou te pagar. Eu tava na loja. E aí, tinha o beta de 10 reais. Falei, potei, acho que eu vou botar um beta no meu aquário. Eu fiquei olhando assim, eu vi esse beta azulzão aqui. Eu achei ele bonito, assim. Aí, vai lá, decide, pensa, tá? Meu pai falou, pega ele, vai ele e tal. Ele tá bem bonitão e tal. Eu peguei. Aí, chegou na hora que meu pai quis pagar, né? Ele falou, não, presente. Ele vai te devolver o seu dinheiro. Beta de 10 reais, galera. Mas eu tive que aceitar. Não teve jeito, mas tudo bem. Ah, ainda me deixou mais 10. Ele deu uma nota de 20, né? Quis que eu ficasse com o troco. Depois eu dei o troco pra um cara no farol. Falei, eu também, né? Ó, você, ó. Vamos ajudar alguém aí, que é melhor. Não deixa eu pagar. Não sei se vocês têm o pai e a mãe, assim. Eu acho bonitinho isso. Isso é muito legal. Eles me ensinaram muito isso na vida, assim. De você sempre honrar com suas dívidas, tudo, né? Não sair pegando as coisas dos outros. Não devolver. Mas eu sou filho dele, né? Ele me sustentou a vida inteira, praticamente, né? Mas, enfim. Coisa de pai e mãe. E aí, veio o beta do meu pai, então, né? Ele veio aqui, eu trouxe ele, instalei ele. Instalei, ó. Acrimatei ele e soltei ele. Ele tá aqui comigo faz aí uma semana e meia. Vai pra duas, já. Tô acompanhando aqui, né? A rotina dele. A gente sabe que no começo é um pouco difícil, né? O beta... Principalmente o beta, ele não é tão resistente, assim, que nem falam, né? Ah, é peixe pra iniciante. Eu não acho um peixe tão pra iniciante, assim. Ele tem que ter alguns cuidados pra ele, né? Principalmente qualidade de água, alimentação. Não pode ser qualquer coisa. Qualidade de água. Você fala, mas beta vive sem bombinha, né? Aquela velha história que a gente já falou aqui algumas vezes. Mas eu discordo totalmente disso. Todo peixe precisa ter qualidade de água. Todo peixe precisa ter a bombinha, né? O filtro, precisa ter uma água boa. E o beta, eu já tive experiências difíceis com o beta, assim. Até o mesmo Gaspar, lá, que foi com ele lá. Eu lembro que eu, né? Eu dei umas vaciladas lá naquele aquário e tudo. E aí, soltei ele aqui. Ele tá super bem. Tá comendo. Já tá ficando mais manso. Ele já tá se ligando quando eu chego pra dar comida. Por enquanto, eu tô dando só ração. Mas em breve eu quero variar um pouco. Dar um pouquinho de artemia. Eu quero... Já ouvi gente falando até nos comentários. Aí, comentário antigo que eu tava respondendo há uns dias atrás. Aliás, você que não... Que acha que eu não respondo, eu respondo tudo, galera. Inclusive, agora, como a frequência de comentários deu uma caída, eu tô conseguindo responder os comentários antigos. E eu prometo que eu vou responder todos. Se eu não respondo, eu dou um coraçãozinho. Alguma coisa eu faço. Mesmo porque fica aparecendo lá. Enquanto eu não respondo, fica lá. Então, se eu me der um coração pra não responder, fica aparecendo. Então, ó. Eu tô vendo um comentário de quatro anos atrás, galera. Tô respondendo todo mundo. Desculpa não ter respondido na época. Na época era muito insano. Na época que vocês dêem a ideia, eu levantava às cinco da manhã. Ia dormir duas da manhã, às vezes, galera. Dormia três horas por noite. Eu sei como eu não morri naquela época. E gravava vídeo ainda. Insano, insano, insano. Eu era muito doido. Mas tava ali começando a vida, né? Começando minha vida. Comprando minha casa. Casando, tudo. Então, tava... Tava engatando ali. Aí, agora, beleza. Agora, já tá um pouco mais, né? Um pouco mais estável pra isso. Eu não preciso mais viver essa loucura, assim. Apesar de viver meio na loucura, eu não preciso viver essa loucura. Então, aí eu vi alguns comentários, né? O pessoal falando. Tinha um rapaz que escreveu um belo comentário pra mim, bem detalhado. Falando, né? Da dificuldade do beta, às vezes, com o intestino, né? Com a digestão. Então, às vezes, a gente dá só ração. E não dá uma ração tão variada, né? Fica dando só ali. Ou dando muita comida. Ele acaba, às vezes, constipando um pouco. E ajuda até, às vezes, a dar uma descamação no intestino. Que pode ajudar ele a ter hidropsia. Isso eu não conhecia. Isso eu conheci com esse comentário aí. E se você tá ouvindo esse comentário hoje, provavelmente não sei. Não deve mais acompanhar o canal. Mas, putz, é legal. Comentário muito legal. Então, eu quero variar um pouquinho a alimentaçãozinha dele. E aí, decidi. Falei, bom, não vai dar pra ter um peixe diferentão. Não tem peixe diferentão pra ter, sim. E eu queria um peixe que ficasse aqui com a mesma instabilidade que os outros. Assim, tem espaço, nada à vontade, se esconde. Não quiser aparecer por uns cinco dias, ele tem condições de ficar escondido. Então, eu falei, meu, vou com o beta. Olha que bonito, galera. Olha que lindão. Ele tá aqui há uma semana e meia, né? Eu falei pra vocês, tá indo pra duas. Há uns quatro dias atrás, a cauda traseira dele tava com um rasguinho pequenininho. E aí, já cicatrizou. Cicatriz é muito rápido. Sabe quando é aquela rasgadinha na cauda, assim? Não sei se foi ele que se enroscou em algum lugar. Se algum peixe bateu. Se algum camarão pegou. Porque às vezes ele dá uma encostada, né? E aí, beleza. Aí, fechei a fauna. Sei que eu tô há 12 minutos falando aqui. Mas é um vídeo que vai ser bem detalhado. Então, se você chegou até aqui agora, muito obrigado. Se você chegou até aqui agora, comenta aqui comigo. Aqui, ó. Sei lá. Hashtag. Eu ainda acompanho a PC da Aquaria. Coloca aí. Hashtag. Tamo junto. Coloca aí. Hashtag. Tamo junto. Pra eu saber que vocês estão aí acompanhando até agora, galera. Quero ver quantos de vocês estão aqui até agora. É 12 minutos. Acho que a maioria já desligou. Já. Já não aguentou. Mas eu falo muito, galera. Mas esse vídeo aqui, a ideia é falar muito mesmo. Vai ser um vídeo longo. Então, eu falei da minha fauna, né? Foi esse o meu objetivo. Por isso que eu escolhi esses peixes, tá? Então, é pra ser um aquário bem calmo. Um calmo, relaxante. E um aquário que não me dê manutenção. Eu não quero ter manutenção. Hoje, eu não tô tendo tempo pra aquário. Que nem eu tinha antes. Aliás, eu não tinha antes. É que eu gastava tempo de outras coisas da minha vida pra viver do aquário. Inclusive, é um tema nos próximos vídeos que eu vou fazer. Esse vício no aquarismo. Que eu constatei que o meu hobby era mais vício do que hobby. E eu quero espalhar isso pra vocês. Aqui, eu não tô aqui pra ficar ganhando patrocínio só. Falando o que todo mundo quer ouvir. Eu quero falar a minha visão sobre o mundo aquarístico aqui. E o que eu acho das coisas, tá? Então, se você não gostou também, tem todo o direito de discordar. Fica tranquilo. Pode falar aí. Putz, discorda. Acho que tem nada a ver o que você tá falando. Fica à vontade. Aqui não tem essa de só uma opinião válida. Beleza. Então, eu decidi por esse motivo. Eu quero um aquário calmo. E eu quero um aquário que não me dê mão de atenção. Pra vocês terem ideia, até hoje eu fiz uma TPA nesse aquário. E eu controlo o size. Aí eu controlo com aquelas duas camarões. Então, eu tô sempre monitorando o KH, o GH. De vez em quando eu dose um pouquinho de sal e tal. Beleza? E vou acompanhando, tá? Os camarões vão se desenvolvendo aí. Vão reproduzindo. Aí, o que eu decidi então? Falei, meu. Pra conseguir montar esse aquário, eu precisava ter plantas super resistentes e simples de manter. E um layout que fosse estável. Como? Um pouco a carga orgânica e muito local pra fixar a biologia. Isso é o mais importante. Ter muito local pra fixar a biologia. Pro aquário maturar. Porque praticamente tudo que ele produzir, tudo que o aquário gerar, ele vai consumir. E aí, eu comecei e montei. Falei, eu queria uma montagem barata também. Então, o que eu consegui? As rochas e os troncos foi parceria com o nosso amigão, o Waldir, lá da loja Mundo Aquático. Faz muito tempo que eu não vou lá. Desde que eu mudei pro interior, sinto muito saudade. Quem sabe um dia eu vou marcar de fazer uma visita lá. Então, se você não conhece a loja Mundo Aquático, faz muito tempo que a gente não fala deles aqui. Vai lá no Instagram, arroba a loja Mundo Aquático. É uma loja muito boa em São Paulo. Tem vídeos aqui no canal. Eles nem estão sabendo que eu estou falando isso daqui. Provavelmente, eles nem vão ver. Mas entra lá e se você quer comprar algo legal pra aquário marinho, aquário doce, vai lá. Eu gosto muito. Só recomendo quando eu gosto muito da loja. E aí, ele me deu pra fazer essa montagem. Mudei os troncos, me deu as rochas. Os camarones da Eucaridina, que eu tinha montado no outro aquarinho. E aí, ele deu tudo isso. E aí, eu falei, bom, agora eu estava aqui e tal. E eu falei, eu quero montar um aquário barato. Eu não quero gastar. Estou numa fase que eu não quero vender o rim pra comprar coisa pra aquário. Estou saco cheio disso. Aí, eu falei, vou fazer a aquaria de construção. Aí, a Bia foi ali na loja de construção da cidade. Comprou dois sacos de areia pra mim. Peneirei. Ela tem uma areia um pouco mais amarelinha, né? Mas bem fininha, né? Peneirei ela. Lavei e coloquei. Montei um layout bem bonito. Juntei todos os troncos, né? Parafusei todos eles. É um tronco só. Se vocês olharem no vídeo, eu não lembro se na montagem eu consegui mostrar. Estava bem difícil de filmar tudo. É um tronco só. Eu parafusei todos aqueles troncos soltos. Juntou, virou um só. Aí, prendi aqui, né? Travei com pedra pra ele ficar bem presinho. Porque alguns troncos acabam boiando. Alguns afundam. Então, ele acaba ficando meio bobo, assim, né? Você precisa travar. Travei com as rochas. Aí, depois, com o aquário maturo, eu trouxe as plantas, né? Que eu tinha no outro aquário. Trouxe o musgo de java. Trouxe essas plantas de superfície. Trouxe tudo de lá. Falei, beleza. Agora, preciso... Ah, trouxe aqui a mini valesnéiazinha também. Trouxe tudo de lá. Falei, agora preciso dar um up aqui, né? Tá faltando planta. Aí, eu comprei... Ah, não. Aí, putz. Vamos voltar um passo atrás, né? Aí, eu precisava ter um filtro bom, né? Precisava ter um filtro legal. Falei, que filtro ter? Eu fiquei muito tempo camelando. Aí, eu tenho dois canisters aqui, que a gente ganhou até de inscrito. Putz, eu tenho muito carinho por esses canisters aqui. Eu falei, vou... Acho que eu vou usar um deles. Aí, eu fui testar os dois e estavam com vazamento. Falei, putz, grilo. Falei, aqui fica aqui perto de coisa eletrônica, né? Tomada, coisa na TV, computador, livro. Falei, não dá pra correr o risco de vazar e molhar tudo, né? O piso aqui é laminado. Falei, meu, você vai desvazar? Ah, estufa tudo, né? Aí, eu falei, meu, preciso de um filtro novo. Aí, o pessoal da BRFish, né? Que eu tenho contato ainda também, que é outra loja muito top. Sei que eu tô falando de duas lojas aqui no canal, galera. Mas eles nem tão sabendo. Eu não tô sendo pago pra falar aqui. Então, tô falando de coração. Já tem... Tô dando opções pra vocês irem ver de lojas boas. BRFish é uma loja online, né? A loja é uma da Quádica Física e a BRFish é online. A BRFish é muito fera. Quase que eu falei o francês aqui. É muito fera. Companho eles há muito tempo. Já forneceram pra gente o filtro de osmose reversa que eu guardo até hoje, esse filtro. E eu uso aqui, né? Em algumas TPAs. Não uso em todas, mas uso bastante em TPAs. É um filtro muito bom. Eu usei muito no meu aquário marinho na época que eles deram pra gente usar. Porque eu usava água de torneira, né? Então foi lá pra quebrar aquele tabu do... Não, vamos tirar essa água de torneira. Sei que foram muito parceiros do canal. Ajudaram muito a gente em tudo que a gente já fez. E aí falei com eles e mandaram pra gente esse filtrão aqui da Sunsun. Um filtro Hang-On Mini Canister, né? Falei, pô, eu queria um filtro silencioso. Um filtro que fosse meio fechado. Pra não ter que ficar mexendo tanto. E eu falei, eu quero um filtro que vai ser só filtragem biológica. A gente vai mandar um pra você e tal. Mandaram. Muito top. Amei. Fiz o unboxing dele aqui tudo, né? Fiz lá no Instagram também, pra quem quiser ver. Então esse filtro hoje, ele funciona como? Ele tem ali a espuma biológica, né? Que faz a filtragem... Faz filtragem mecânica, na verdade, um pouco biológica também. Sempre se fixa ali bactérias. Ele serve até pros camarões filhosos, os adultos se alimentarem. Que forma aquele filme ali, biológico, né? Eles gostam muito de comer. Então se vocês olham, sempre tem. Não sei se dá pra ver no vídeo aqui, mas eu tô vendo aqui, ó. Sempre tem um camarão pendurado ali. Sempre. E ela, por ser uma espuma, né? De porosidade baixa, ela segura muito a sujeira mecânica. Eu já lavei ela duas vezes até hoje. Só duas vezes até hoje. Quando lava, sai um caldão marrom que precisa ficar lavando muito tempo. Essa espuma, quando eu lavo, eu não lavo na água do aquário. Essa daí é filtragem mecânica. Se ficar algo biológico aí, beleza. Mas eu uso pra filtragem mecânica. Então essa eu lavo na torneira mesmo. Bota embaixo da torneira e lavo, beleza? Porque essa aí é filtragem mecânica. Dentro do filtro, eu tenho... Galera, deve ter uns 20... Ah, deve ter mais... É, deve ter uns 20 sachês de ciporax mini, mais ou menos. Deve ter por isso daí. E tá faltando eu colocar mais dois ainda que eu preciso comprar. Eu comprei três e foi pouco. Eu preciso comprar mais dois. Aí dois fecha agora. Acho que boa. Dois matou. Mas o meu objetivo era deixar esse filtro só com filtragem biológica. Por quê? Pra ter um sistema bem equilibrado. Vai bem equilibrado. Pico de amônia, nunca vi falar disso aqui. Porque os camarões são sensíveis à amônia também. Então eu montei esse aquário. E aí falei, meu, agora falta mais planta. Tá faltando planta aqui no meio. Aí entrei no Mercado Livre e achei um anúncio de um cara que vendia, acho que 20, 20, 24 mudas. Acho que foi uma coisa assim. De Anubia Nana, que é a Anubia que foi a mais pós-cópica. Vendia num preço bacana, assim, mais barato que paguei em loja até. Eu comprei meio ressabiado. Achei que era um pouco de golpe, meio descilado. Eu falei, vai ver umas mudas bem podreiras. Veio umas mudas da hora, bonitinhas. Cada uma com três, quatro folhas, assim, ó. Veio da horinha, bem embaladinho. Não perdi nenhuma. Muito top. Demora um pouquinho pra chegar um pouquinho mais, porque eles postam diferente, né. Mas foi, assim, top demais. Valeu super a pena. Aí fechou. Eu falei, meu, agora eu vou parar de mexer esse aquário. Não vou ficar enfiando tanta coisa aqui dentro. Pra deixar ele estabilizar. E aí, como é que esse aquário funciona, galera? Por que eu chamo ele de aquário sem frescura? Porque ele é um sistema mega simples. Ele só tem areia de rio no fundo. Mais nada. Não tem substrato fértil. Não tem nada no fundo. É só areia. Areia e areia. Mais nada. Ele tem bastante tronco. Muito tronco. Que eu deixo soltar um pouco do tanino. Vocês veem que a água tem um pouco de cor amarelada. Não tem problema nenhum. O tanino não vai fazer essa água se edificar. Antigamente a gente achava realmente que ter tronco vai se edificar em muita água. Não se edifica. O pH aqui é 7. E quando varia é 7,2. Ele nunca caiu abaixo de 7. Nunca vi a água em água mudar de cor. Então, meti tronco pra caramba. Eles estão aí. E só plantas simples. Então, o que eu tenho? Musgo de java. Aqui não é uma planta que enraiza. É uma planta que fica na água. Absorvendo o treino da água. Se fixa em algum lugar ou outro. Então, está ali. Eu só tenho ele por isso. Então, eu não preciso ter substrato fértil por isso. A núbia é uma planta que não pode enterrar ela. Porque ela apodrece. Sem enterrar o caurezinho dela. Ela vai apodrecer. Ela tem que estar presa em algum lugar. Mas a raiz dela, conforme vai crescendo. Ela busca o substrato. Então, se vocês olharem. Já tem muita raiz que já está descendo. Tem muita raiz que já enterrou. Se eu puxar essas núbias aí. Vai sair um monte de raiz daí pra baixo. Então, depois de um tempo. Ela enraiza, sim. Ela vai enraizar. E vai ficar aí no aquário. Absorvendo nutrientes do substrato. Por quê? Ah, Murilo. Mas a areia não é inerte? Ela é inerte quando você coloca. Mas com o tempo. Vai cair matéria orgânica. Que vai penetrando. Vai um monte de micro-organismo. Vai colonizando. Você acha que essa areia toda aqui está morta? Não está morta. Ela está viva. Ela tem bastante micro-vida aí. Tem muita coisa. Biologia, bactéria. Qual a importância? Eu não fiz uma camada muito grossa. Eu fiz uma camada que na frente dá um dedo e meio. No fundo chega dois dedos. Por quê? Pra deixar o substrato sempre bem aerado. Então, ele vai favorecer o crescimento de bactérias aeróbicas. Que são bactérias que vão consumir amônia e nitrito. Basicamente é isso. Que é o componente mais tóxico pro aquário. Por isso que eu não deixo ele tão alto. Não faça tão grossa. Porque aí a parte de baixo não vai oxigenar tão bem. E aí você vai ter um pouco de formação de bactérias anaeróbicas. Não tem tanto problema a isso. Porque o seu sistema precisa um pouco de bactéria anaeróbica pra consumir nitrato. Por isso que você não tiver planta, nem alga, nem nada. Mas eu já vi algumas pessoas falando que às vezes o acúmulo ali por muito tempo. Pode soltar algum derivado de enxofre. Alguma coisa assim que é tóxica pro aquário. Eu não sei se isso é só em aquário marinho ou se no doce também. Mas por ver das dúvidas, como eu não vou plantar nesse aquário. Eu vou com substrato fininho aqui. Vou com substrato mais aerado. Pra manter a biologia no aquário estado. Então galera, não tem substrato fértil. Não tem CO2. Quais são as coisas que eu tenho muito boas nesse aquário? Qualidade de água. Qualidade de água é fundamental. Desde que eu montei esse aquário, eu nunca raspei esse vidro. Olha quanto tempo esse aquário tá montado, galera. Eu nunca raspei esse vidro. Eu juro por Deus. Eu não tenho que mentir aqui. Eu mostro minhas cagadas. Eu já mostrei aquário podre aí, cheio de alga nas paredes. De inoflagelada, tacando um aquário marinho. Eu não tive desde o naninho até esse. E nesse eu repliquei a experiência do naninho. Então a chave pra ter conseguido tudo isso foi muita biologia, muito espaço pra biologia se fixar, muita vegetação. Isso é fundamental. Muita vegetação. O que mais? E não exagerar na carga orgânica. Não deixar sobrar as coisas. Porque se sobrar, aí vai favorecer o aparecimento de alga. Não é que vai aparecer alga. Mas, meu, sempre tem alga no sistema. Sempre vai ter uma alguinha ou outra, algum foco. Sobrou nutriente, sobrou alguma coisa, ela vai atacar. Então, é... Ah, e outra coisa que eu fiz, né? Pouco peixe. Pouco peixe. O segredo pra não ter alga, não ter que ficar fazendo TPA toda semana... Não, não, não. É pouquinho peixe, galera. Monta um aquário grande com pouco peixe. Você vai ver que você vai ter que mexer muito pouco nele. Estabiliza com planta natural. Bota bastante mídia cerâmica no seu filtro. Ah, Morito, mas eu não tenho condições de ter Ciporax Mini. Não tem problema. Tem outras mídias cerâmicas mais baratas no mercado que vão funcionar igual. Eu exagerei aqui. Eu me dei o luxo. Por quê? Eu já tinha um monte de mídia guardada. Tinha um monte de Ciporax Mini. Falei, mas por que eu vou comprar outra mídia, né? Inclusive, as mídias que eu tenho lá do Rafa, que ele mandou pra gente, eu tô guardando elas pro meu lago, porque ela é muito grandona pra cá. Vai ser... vai sobrar. Então, falei, mas vamos usar essas Ciporax Mini, porque o filtro é pequenininho, vai caber bastante mídia. Aí, faltou um pouquinho. Falei, ah, compra mais um pouquinho. Mas encher um filtrão desses Ciporax Mini realmente vai sair muito caro. Mas são anos, né, guardando mídia, guardando, guardando. Aí você vai... Agora vamos aproveitar, vamos usar. Então, pra ajudar você que tá aqui a entender, se você chegou até agora aqui, né, de novo, comenta aí, ó, tamo junto, hashtag tamo junto, vamos ver que vocês estão aqui até agora. É... Então, se você chegou aqui até agora, o ideal pra entender o funcionamento desse aquário é é um aquário com baixíssima... ele tem baixíssima demanda por nutriente. Ah, Murilo, se eu montar esse aquário com outras plantas, vai funcionar igual? Talvez não. Murilo, se eu montar um aquário exatamente igual o seu, vai funcionar? Ah, talvez não, porque não existe receita de bolo no aquarismo. Não exige receita de bolo no aquarismo. Outra coisa fundamental aqui, uma luminária de qualidade, que eu tô usando, uma luminária da Firefish. Ah, Murilo, mas no outro você tá usando uma luminária de LED. Exatamente. Então, assim, não vai ser a marca da luminária que vai fazer seu aquário funcionar. Pode ser que você monte um aquário igualzinho o meu, com a luminária mais ferrada ainda, compra uma lá e importar, dá errado. Ou pode ser que você monta um igual o meu, com a luminária de LED, igualzinho aquela que eu fiz, que deu certo e dá errado. Pode ser que você monte igualzinho o cabelo, entendeu? Então, assim, o segredo não é copiar o que os outros fazem. É ir fazendo devagarinho e observando. Você pode se inspirar no que os outros fazem, pra também, porque assim, também não é, não tô querendo dizer que, ai, sou especial, né? Montei no aquário, vocês não vão conseguir fazer igual. Não é isso que eu tô querendo dizer, tá? Pelo contrário. Mas eu tô querendo dizer assim, cuidado pra não falar, Murilo fez assim, com areia, dois dedos, pedra, tronco, tem que ser anúbia, tem que ser musgo de java. Senão, não, não é assim. Você pode fazer, às vezes, e falar, meu, a inveja é a areia, eu vou usar castalho de rio. Quero usar castalho de rio fino. Você vai lá e põe. Ah, meu, eu não gosto de musgo de java. Eu não curto anúbia, eu queria pôr higrófila, eu queria pôr samambaia d'água. Você vai fazer um aquário com esse mesmo molde, com esse mesmo jeito de funcionar, mas diferente do meu, e vai funcionar, tá? Então, essa é a mensagem que eu tô querendo dar. Segredo, galera, paciência. Vai com calma, vai devagarinho. Eu esperei meses, é difícil. Hoje eu tô bem mais calmo com o aquarismo, né? Menos ansiedade, eu queria fazer. Esse beta aqui foi entrar meses depois que eu montei o aquário, né? Tem gente que monta, dali 15 dias, já enfia special blend, night out, night out lá, já que enfia o peixe. E no outro dia, foram meses aqui. Foram meses de paciência, dedicação, espera, né? Pra coisa estabilizar. Mas olha o resultado hoje, ó. Eu não tenho um foco de alga. Pra não dizer que eu não tenho um foco de alga, tem uma desgranhenta aqui, ó, de uma alguinha filamentosa que fica aqui, ó. Ela fica aqui nesse meinho. Ela vai crescendo super devagarinho. Aí, dali uns três meses, quando eu encher o saco, eu vou lá e pinço ela e jogo ela fora. Mas ela não se espalha. Por quê? Não sobra comida pra ela. As plantas aqui arregaçam de crescer e consomem todo o nutriente que poderia sobrar pra ela. Então, assim, ela tá sobrevivendo ali sobre aparelhos. Ela tá tentando, achando alguma coisinha. Porque se sobrasse alimento com a ferta de luz que eu tenho, ela estaria já bombando, já teria dominado tudo. E ela não consegue. Então, o segredo das algas não arrebentarem tudo e dominar seu aquário, é você não deixar sobrar comida pra ela. Por isso que o aquário nunca raspei o vidro, por isso que eu nunca raspei os troncos, por isso que eu nunca raspei uma rocha. Porque o aquário tá em estado. Então, a mensagem que eu quero passar aqui é é um aquário sem frescura, mas você tem que ser um aquarista calmo. Então, galera, o segredo é ter calma. É ter calma. Se você não tiver calma, pode ser que dê certo. Pode ser que role tudo também. Pode ser que desanje tudo. Você vai ficar frustrado. Porque eu vejo comentário de gente falando Ah, Mourinho, montei o aquário. Fiz tudo bonitinho. Começou a morrer tudo. Encheu de alga. Preciso desmontar. Muita gente manda mensagem assim. Dá muita dó de ver. Porque é uma coisa que só faltou ter calma. Então, repassando mais uma vez, galera. É um aquário muito simples de manter. Não tem substrato fértil. Não tem CO2. A iluminação não é a iluminação mais ferrada. A iluminação potente. Não. Inclusive, a Farfish tem uma luminária mais potente que é pra aquária plantada. Essa daqui não é. Ela é intermediária. E ela se dá muito bem aqui. Como que esse sistema funciona? Ele tem um leve autociclante. Ele não é autociclante, né? Porque eu tenho filtragem. Eu tenho tudo. Mas o que acontece é que eu tô alimentando os peixes, né? Todo dia eu vendo um pouco de comida, né? Não posso deixar os bruxos sem comida. Os peixes vão defecando. Uma parte dessa parte que defeca vai virando amônia. O filtro vai pegando essa amônia. Lá das mediasinhas serão comendo esse poradizinho mini. E as bactérias vão comendo essa amônia e convertendo em outros componentes menos tóxicos. Uma parte vai sobrando. Uma parte vai virando nitrato. Tem o fosfato que vai saindo da ração também. As plantas vão lá. Vão só consumindo, consumindo, consumindo. E eu vou podando elas de vez em quando. Então eu vou eliminando isso do sistema. Então os peixes estão sendo alimentados. Gerando alimento pra planta. E a planta tá limpando a água pro peixe. Isso é um ciclo. Isso é um ciclo que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo até o aquário entrar nesse equilíbrio aqui. Mas se você lotar de peixe, a chance de dar um pouco errado é um pouco maior. Ah, bonito. Mas vem que você mostrou aquele aquário do Valdir aquela vez que era lotado de peixe e tava lindo, é verdade? Porque ele tinha um belo de um canisterzão trabalhando lá também. Ele dosava bactérias. Era um aquário com bastante planta. Vocês lembram? Então assim, ele balanceava isso também. Ele conseguiu encontrar esse equilíbrio tendo muito peixe. Mas é uma coisa que exige tempo. Não vai ser rápido. Não tô querendo dizer que vocês só vão conseguir ter um aquário assim se tiver pouquinho peixe. Vai dar também se tiver mais. Mas é um pouquinho mais chato. Tem chance de desandar. Principalmente que você vai oferecer muita comida. Então o ideal é primeiro montar o aquário, esperar o aquário engatar e aí pôr nos peixes. Se quiser fazer tudo de uma vez, é mais difícil de dar certo. Não que não vai dar. Agora montar desse jeito aqui é meio infalível. Não tem porquê. Não sobra nutriente. Vai dar algo do que aqui. A não ser que a água que você põe é uma água podre, cheia de nutriente. É uma água suja. Mas se você tá pondo uma água de qualidade, tá mantendo um aquário bem estabilidadinho, não tem erro, galera. Beleza? Espero que eu tenha transmitido uma mensagem boa pra vocês. Fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo longo assim, conversando direto com vocês. Espero que ajude. Quero ajudar muitas pessoas aí que estão entrando no hobby. se sentirem motivadas e entenderem que um aquário não é igual comprar um celular. Você vai lá, vai comprar uma planta. Você chega, planta ela no vaso e só vai... Sempre vai praticamente dar certo. Um aquário é diferente. Um aquário é de atenção. Às vezes todo dia vir aqui. Apesar que planta, eu quando compro planta, eu vou todo dia lá olhar ela. Até começar a sair broto, eu não sou cego. Então, é mais pra estimular, tá? Espero que eu tenha conseguido dar essa mensagem. Vai dar certo, só tem que ter calma, tá bom? Cuidado quando você for na loja, dependendo da loja que você for, que às vezes o vendedor só quer te empurrar as coisas, só quer vender. Hoje diminuiu bastante isso. Quando eu comecei o canal, isso ainda era muito grande, graças ao aumento de canais no YouTube, mais pessoas conscientizando sobre os animais. Hoje em dia, é muito mais comum você ver um lojista falar não faz isso, não vou te vender, não ponha esse peixe. Tá mais comum ver isso. Mas ainda tem, principalmente às vezes a rede grande, o cara tá ali, só quer vender. Você vai pegar um aquário desse tamanho, vai pôr um beta, e às vezes um químico, o cara fala, pô, ainda dá pra pôr. Então ainda acontece muito isso. Então cuidado, tá bom? Cuidado pra não ser... não ser enganado, né? Então pesquisa bastante antes, estuda bastante, pra você conseguir montar seu aquário direitinho, beleza? Espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou de tudo isso aqui que eu falei, se você chegou até aqui agora, de novo, é a hashtag tão junto. Você é um guerreiro, uma guerreira de ter chegado até aqui. Mas obrigado, meu. Ouvir uma pessoa falar por 30 minutos não é fácil, eu sei bem disso. Eu gosto de ouvir podcast, eu fiz quase meio podcast aqui pra vocês, mas eu falo pra quem quer ouvir, galera. Hoje em dia eu não tô mais fazendo pagadal o algoritmo, porque o que as pessoas querem ver é um vídeo de 60 segundos no TikTok, um vídeo de 30 segundos no Shorts, e elas acham que bom pra ele é ter um aquário lá, porque a pessoa faz uma montagem legal. Eu não vou ensinar isso, eu não consigo fazer isso. Não é meu perfil, meu perfil é sentar aqui e falar com calma com vocês e espero que ainda agrade vocês por muito tempo, espero que vocês fiquem comigo por muito tempo aí. Então você que tá aqui até agora, obrigado de coração mesmo. Obrigado de coração, só tenho a agradecer. Esse canal hoje é desse tamanho por graças a vocês e o carinho que vocês têm pela gente. Muito obrigado de coração, viu? Um grande abraço, deixa aquele joinha, gostou? Show que o vídeo é bom? Deixa o joinha pra ajudar a gente aí, então, chato, né? Fica pedindo, deixa o joinha, deixa o joinha. Mas, ó, aproveita e deixa o joinha, se inscreve aqui no Forfé, meu outro canal onde eu falo de outras coisas da minha vida além do aquarismo. Segue a gente no nosso Instagram, arroba BC do Aquarismo. Até o próximo vídeo, um grande abraço, falou! E depois, E aí Legenda Adriana Zanotto